e fala minha vai que lhe ama do meu canal Johan vlogs aqui para mais um vídeo estamos novamente aqui na cidade do Conde na Bahia Oi Oi agora sim minha voz voltou normal tava azedando galera ontem a gente teve uma recepção top aqui na casa do Fernando locutor e agora a gente vai lá para o Parque Aras Paula Almeida aqui na beira da pista mesmo é na entrada mesmo da cidade do Conde o chefão foi pegar um negócio lá que ele esqueceu aqui na pousada e vamos fazer um vlog né vamos fazer um vídeo bacana aí se Deus quiser nessa etapa da Alva né no Parque Aras Paula Almeida aqui na cidade do Conde show galera vai deixando o like vai se inscrever no canal para tá fortalecendo aí o crescimento do canal Beleza chefão chegando ali ó e depois vocês me digam aí se a qualidade da imagem tá top aí estamos indo com a lama braba a pista não vai essa chuva Morena cadê seus brincos os brincos brinco Bela é é isso aí galera então vamos lá agora para o Paulo Almeida show material novo daquele jeito na pancadinha eu tô me vendo ali ó é que é pressão agora estamos chegando aqui nessa pegada aí ó a parte de vaquejada Paulo Almeida Fazenda de Jequitibá e é a tal da raquejada na praia viu pessoal e por um lado raquejada no outro simplesmente o litoral né e vamos lá pessoal Deus abençoar mais um final de semana de trabalho aí Fai em Deus é isso aí vocês vão continuar aí com a série dos vídeos aí show aí é o homem estourado aqui do do Conde viu Beleza pai e se me desce tem show amanhã daquele jeito é de moleque não apenas um bom do Conde e essa galera aí vai torcer para o nosso amigo Vaguinho daqui a pouco daqui a pouco vou lá no retorno conversar mais ele mostrar ele mostrar as carreiras dele cadê ele ele tá no carro do bairro é ah tô vendo daqui a pouco fazer uma mídia dele ali galera chegando aí ó galera tô aqui no escritório daqui a pouco a gente vai fazer uns vídeos ali no retorno né com a galera mas esse escritório que senta é outro né porque o que senta é outro foi na praia o de ontem é isso aí tomar uma loirinha e tal boa não mel e depois foi fazer aquele moído lá em Fernando logo com ele né top agora ontem foi top top mesmo de verdade viu galera bom pessoal vou deixar aqui as coisas e vamos lá dar um um giro aí no retorno conversar com a vaqueirama mostrar umas queda de boi aí e é isso aí que vocês gostam né show e aí a hora é e aí 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 a serviço e o homem é sofredor vasca aí no rei e aí 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 a gente faz uma imagem top aí E aí galera, vamos na cabine aqui do locutor, dar um oi aqui para o Fernando do locutor, né, que nos recebeu muito bem. Ontem, né, a gente chegou ontem aqui no conto e foi lá na praia, depois a gente foi tomar uma lá na casa dele e foi top demais, pessoal. Vamos lá, pra gente dar um oi e dar uma palavrinha lá para a galera. Valeu, bom. E aí, homi. Bora, Fernandão, bora, Fernandão. Dá um oi aí. A galera fica ligada aí, acompanha o nosso amigo Yohan, aproveita aí e seguia o seu canal lá no YouTube, Yohan Vlogs. Notamente dá o G4 Votes, essa galera que vem fazendo a cobertura das grandes vaquingadas do nosso Brasil. Valeu, forte abraço. Valeu, valeu. Valeu, bom. Valeu, bom. Valeu, bom. Quero um doi nele. Três mãos de mirada. Ok. Olha os artistas aqui do canal, ó. Yuri, velho despichado aí, ó. Esse aí tem a senha, a galera gosta de acompanhar demais. Fala, galera. Seguidora do Yohan Vlogs, tudo bom? Estamos aqui na raquinha rada. Fala o Instagram aí do homem, rapaz, para a galera lhe seguir. O Instagram é Yuri despichado. Apenas. Vai bater esteira aí, ó. Bater esteirinha. Para Gabriel. Bater a senha nos dois cavalos. Auxiliar os amigos, né? Mas corre ainda hoje? Não, só amanhã na categoria pente-roça. Pente-roça. Chudo mais. Fazer umas imagens aí. Apenas. Valeu. Valeu, tamo junto a todos nós, né? Valeu. Olha o espigão, vai aí, ó. Olha o espigão, vai aí. Olha o ordem. Diego Leite, Marcelo Iboniúdo, Marconi Rousa. Aí é a marca do homem aí, ó. Vem essa extragrada. Vem, fala aí, fala aí. Vinícius Silva 19. Vinícius Silva 19. Vai seguindo aí, viu? É o queridinho da galera. Queridinho, né? A 55 touros vai passar para nós, ó. Vem, seu filho quer torrando. Gabriel Gonzalo, vem seguido. Vai, cadete o Waldo, acredita, tranca na mão. Vai, cadete o Waldo. Valeu. Qual tal de dois? Quatro, dois. Gabriel vai começar mais uma loupe de bagunho. Preparar o senhor, hein? Sim, filma essa outra carreira aí. Vai pra baixo, é o passo filho. Durante a mão direita, vai desequilibra. Pesou no braço do vaqueiro. Vem. Volta agora, Cabrinho, que é grande o que é torna já na pista. O passo filho se apresentou na porta da Gabriel Rosário. Agora torceu pelos amigos, viu? É Yuri e Gabriel agora na pista, pessoal. Eu sou o Caminuno, o Caminuno. O Gabriel Rosário tá te chamando o Caminuno. Mas Gabriel tá montando o cavalo dele? Não, aí é outro, né? O cavalo dele era mais curto, né? É. 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 Aí, Cabrinho, que é torna, o que é torna, volta agora. Duba lá, que é pra Zenda, GX, assessoria. É montado, o Grega Gede Wilde tá na pista agora. Gabriel, 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 que é torna. Gabriel que é torna agora, Grega Gede Wilde, que é torna, dupla aqui é pra Zenda, GX, assessoria. A 50 de um, sangra aberta de gol para o sul Aí Gabriel Rosário descendo, vai na calma Não vem, Pedro Borgônica vem queigando Ó, vem a TV, Pedro Borgônica, Tiago Neves Vem seguida Aí Gabriel, o Gabriel faz a volta, acredita Vai virar pai, que a planta na bomba Vem que foi desenho, aquele bingão aí É o Gabriel, né? 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 É a prata da casa É o GR, assessoria Dono da página, estilo capa louca, viu, pessoal? Provavelmente vocês conhecem E volta nas origens, né, pessoal? Vamos chamar aquele velho bastidor de maquijada Que vocês gostam O Gabriel Rosário descendo, olha lá Eu acho que é Ismael, né? É uma olhada, né? Vai lá pra lá, né? Torna, né? Vai lá pra lá dor mesmo, filho Calma, né? Só ficar ligado, hein? É, vai lá para voltar logo, ok? Coro nome, rapaz? Moda lá, Thiago Neves entra e volta Chico Reis Thiago vem pegando o líquido do bono Sola da equipe que apresenta a sacola do povo Agora o Thiago Neves O Thiago Neves O Thiago Neves O Thiago Neves A Dom Closinho do Candelha Foi o Thiago Neves Nós vamos ver se o Thiago Neves